Naquela sexta-feira, um Boeing 737-800 com matrícula Alpha 6 Fox Delta November, pertencente à companhia Fly Dubai, era escalado para realizar o voo 981, uma rota regular, saindo de Dubai com destino a Rostov-Ondon, na Rússia. Para aquele voo, estava escalado no comando do 737 o comandante Aristos Sócrates, de 37 anos, e com a experiência de mais de 5.900 horas de voo. Ao seu lado estava o copiloto espanhol Alejandro Cruz Alava, de 36 anos, e com mais de 5.700 horas de experiência. Além dos pilotos, a aeronave contava com mais 60 pessoas, sendo mais 5 tripulantes e 55 passageiros, totalizando 62 pessoas a bordo do 737. Após um atraso de 35 minutos, os pilotos realizaram todos os checklists. Às 22 horas e 20 minutos, horário local, a aeronave decolava rumo ao seu destino. O voo transcorreu normalmente até a Rússia. Ao se aproximarem do aeroporto, o voo foi autorizado a pousar, e os pilotos foram informados que as condições meteorológicas eram adversas, com fortes ventos, pancadas de chuvas leves e neblina. Ao se aproximarem da pista, a tripulação aborta o pouso e, em seguida, arremete, devido às condições de má visibilidade. Após arremeterem, a torre ordenou que o voo 981 ficasse em espera por cerca de duas horas, devido às condições do tempo e da falta de visibilidade. Por volta de 1h30 da manhã, horário local, os pilotos tentam novamente realizar o pouso. Mas, dessa vez, eles perdem o controle do Boeing e, em seguida, chocam-se violentamente contra o solo do aeroporto, às margens da pista 22, vitimando todos a bordo. Câmeras de segurança registraram o exato momento da queda da aeronave, seguida de uma enorme explosão. Uma cena lamentável. Logo após o desastre, as caixas pretas foram recuperadas. Mas as investigações só foram concluídas em 26 de novembro de 2019, realizado pela IAC. Segundo os investigadores, o desastre ocorreu por falha humana. O relatório aponta que os pilotos configuraram a aeronave de modo incorreto para aquela situação climática na segunda tentativa do pouso. No momento do acidente, a visibilidade era muito ruim. Além disso, os investigadores apontaram que no momento da aproximação final do pouso, havia uma tesoura de vento, justamente no curso da aproximação. Ainda de acordo com as investigações, a tripulação acabou sofrendo com a perda da consciência situacional. Ao realizarem a segunda tentativa, os pilotos perceberam que algo estava de errado com a velocidade, e decidem mais uma vez arremeterem. Mas, segundos depois, o 737 mergulha em direção ao solo. O voo 9268 era operado por um Airbus A321, registrado com o prefixo Eco-Índia-Eco-Tango-Juliette. Em seu comando estava o capitão Valery Nemov, um piloto que tinha em seu currículo mais de 12 mil horas de voo. Ao seu lado, estava Sergei Stanislavovic, com pouco menos da metade da experiência em relação ao capitão, mas o suficiente para aeronaves desse modelo. Ou seja, tudo levava a crer que o voo 9268 da Metrojet seria apenas mais um trajeto de rotina na vida dos dois profissionais. Com 217 passageiros e sete tripulantes a bordo, às 5 horas e 50 minutos horário local, o Airbus decolava do Aeroporto Internacional de Charme-Elsheik, no Egito, com destino ao aeroporto de Poukovo, na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Minutos depois, a sessão traseira do Airbus explodia, dividindo a aeronave em duas. Logo após, o avião chocou-se contra o solo, espalhando destroços por mais de 9 quilômetros. Todas as 224 pessoas perderam a vida. Ao constatar a falta de contato com os pilotos, a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia confirmava o desaparecimento do voo 9268 dos radares, causando muita confusão sobre o que de fato teria acontecido com a aeronave. De forma preliminar, muitos jornais da Rússia diziam que o piloto havia relatado problemas técnicos com a aeronave. Algumas fontes, inclusive, afirmavam que o capitão teria solicitado um pouso de emergência no aeroporto mais próximo, antes do A-321 desaparecer totalmente dos radares. Porém, a alegação da imprensa russa foi rebatida pelas autoridades do Egito e pelas investigações minuciosas que foram feitas no local do acidente algum tempo depois. De acordo com os dados oficiais fornecidos pelo relatório do acidente, a equipe enviada para analisar o que havia acontecido logo percebeu que os destroços do avião estavam espalhados em uma área considerável, o que levou as autoridades a se dividirem em três grupos de busca. Em novembro de 2015, depois de extensas investigações, as autoridades confirmaram que a aeronave foi derrubada pela ação de forças terroristas do grupo auto-intitulado Estado Islâmico. Naquele mesmo mês, o chefe do Serviço de Segurança da Rússia, Alexander Bortnikov, confirmou que foram encontrados traços de explosivos nos destroços do Airbus A321, bem como naquilo que restou das bagagens dos passageiros. Ainda segundo o relatório oficial, a bomba causou uma descompressão na aeronave, fazendo com que ela se desintegrasse ainda no ar. As imagens analisadas na investigação, no entanto, apontam que as asas do Airbus estavam intactas até o impacto final do acidente. Ao mesmo tempo, a cauda parece ter se separado durante a queda livre, tomando uma direção diferente do resto da aeronave. A segurança dos aeroportos egípcios foi colocada à prova por companhias aéreas do mundo inteiro, e até hoje, as autoridades do país têm dificuldade em comprovar que tomam as medidas necessárias para garantir que eventos como esses não aconteçam nunca mais. O incidente envolvendo o voo Metrojet 9268 deixou um rastro de consequências no mundo inteiro, além de ser o pior incidente envolvendo um Airbus A321. A segurança dos aeroportos egípcios foi colocada à prova por companhias aéreas do Airbus A321. A segurança dos aeroportos egípcios foi colocada à prova por companhias aéreas do Airbus A321.